Beleza. Gente, nossa aula hoje vai ser sobre o assunto que a gente começou falando semana passada, revisando o que a gente falou até hoje. A gente falou sobre pesquisa de maneira geral e a primeira etapa da pesquisa é o projeto. Então esse projeto nada mais é do que um documento, a gente precisa escrever algo fisicamente em um documento que vai ser elaborado segundo uma metodologia também. Então vocês viram os elementos principais que esse projeto contém. Então na introdução e metodologia, basicamente, a gente precisa fundamentar o nosso texto. A nossa fundamentação é feita com base uma revisão bibliográfica. O assunto da aula de hoje vai ser sobre revisão bibliográfica, falar de maneira geral sobre a importância e falar também na prática, no dia a dia, como que a gente vai revisando e vai atualizando a nossa base de conhecimento. Então revisão bibliográfica nada mais é do que reúner o conhecimento que existe. Isso é feito ainda lá no início, quando a gente está procurando por algum tempo, uma ideia. Então a gente faz a pesquisa bibliográfica. Quando já temos uma hipótese, a gente precisa formular, a gente precisa verificar se aquilo que a gente está propondo é algo novo, contextualizar bem, fazer uma justificativa bem feita desta pesquisa, deste projeto. Lembrando que isso aqui é só o começo de um processo todo que passa de um planejamento, que vai se gerar em um documento e esse documento vai ser a base, posteriormente, depois que a gente passa pela fase de execução da pesquisa, onde a gente coleta dados e obtém os resultados, nós vamos para a fase de etapa final de comunicação. Essa etapa de comunicação nada mais é do que também produzir documentos ou formatos diferentes de apresentação para a gente comunicar. Falando em comunicação escrita, a gente vai partir a monografia, tese, capítulo de um livro ou de um artigo ou de um boletim técnico vai partir, se ele faz parte de uma pesquisa acadêmica, do que nós começamos aqui. Então o projeto nos dá uma base boa. Então a revisão, ela é elemento, ela é essencial neste processo como um todo. Este projeto, esta pesquisa que nós estamos planejando nessa fase, escrevendo um projeto, que projetos às vezes mudam, eles vão modificando com o tempo. A revisão, ela vai nos dando elementos e subsídio para a gente ir melhorando, atualizando. Como leva tempo, essa pesquisa pode levar um ano, dois anos, três anos, quatro anos. E a revisão, o que que é? A revisão nós vamos buscar na bibliografia, que também é dinâmica. Esses assuntos aqui, o nosso assunto, o conhecimento que vai ser necessário para a gente discutir os resultados depois, contextualizar ou melhorar a nossa justificativa, a nossa introdução, quando nós queremos escrever uma introdução, e dizer o que existe, a partir deste ponto. Então revisão bibliográfica é algo que deve ser feito sempre. Não é somente na etapa do projeto e aí depois você esquece dela e só vai lá na frente, no final, atualizar. É algo que a gente tem que fazer de maneira rotineira. Então boa prática de pesquisa requer que a gente esteja constantemente reunindo conhecimento. Como que a gente faz isso de maneira mais eficiente, em tal ponto? Existe método, existe uma sistematização na coleta, onde a gente faz a busca, a gente vai ter que buscar essas referências bibliográficas em alguma fonte. Essas fontes, então, elas são onde está publicado e onde elas estão publicadas, a gente precisa ter uma forma sistematizada para a gente poder encontrar isso. Então aqui, a importância, a revisão começa no projeto. Então para vocês que vão lá na frente em TCC, vocês vão levar um tempo. Na verdade, vocês não vão fazer um projeto, vocês já vão fazer esta etapa de TCC aqui, que é uma monografia. E, em muitos casos, vocês vão ter que fazer, em muitos casos, em todos os casos, vocês vão ter que fazer uma revisão, vai ter que escrever. E aí, o que a gente vai passar para vocês aqui são técnicas práticas que vão ser muito úteis lá na frente, no curto prazo, para o trabalho de TCC de conclusão. Aqueles que foram fazer pós-graduação, doutorado, mestrado, bolsista, que tem que fazer um relatório, vai utilizar, então, vai precisar mais tempo, vai ficar mais tempo ainda pesquisando a bibliografia. Aí a gente precisa, primeira coisa, é identificar as referências que são relevantes. O que são as referências relevantes para a gente? São aquelas que nos dão o embasamento, o suporte. Nesta fase, a gente sumariza o que existe e o que não existe. A gente identifica, não somente lista o conhecimento existente sobre algum tema, normalmente os nossos projetos, para isso, são mais específicos. A gente vai coletar o que existe, mas também, nesta revisão, justificar por que o nosso trabalho é importante. Porque a gente tem que mostrar uma evidência de que, sendo uma revisão bem feita, nós não encontramos nada parecido com alguma pesquisa que está sendo proposta, que tem que ser, idealmente, inédita. Então, esta pesquisa, para ser inédita, a gente precisa ter uma boa revisão, fazer uma revisão bem feita, para não deixar escapar na área. Então, muitas vezes eu vejo falhas de escrita aqui, tanto de projeto como do produto final, por os autores não terem feito uma revisão de maneira correta. Não encontraram, ficou faltando algumas coisas. Então, aqui, no projeto, para vocês, onde que vai entrar a parte de referenciação? Na introdução. Se for uma introdução, onde a gente tem, a gente reúne aqui, em uma introdução, esses três itens. Em uma introdução. Ou, dependendo do tipo de projeto, a gente tem um item separado, que se chama revisão bibliográfica. A introdução, ele fala mais sobre a importância, de maneira geral, fala sobre as hipóteses e os objetivos, e a revisão bibliográfica, às vezes, é um item à parte. A revisão bibliográfica, como o nome diz, então, é somente uma sessão organizada em tópicos, onde a gente vai revisar, vai escrever o que se conhece. E aí, é um texto que tem e segue uma normativa. Tem uma norma para se fazer essa referenciação. Normalmente, o que a gente se faz? No texto, o que a gente precisa? Falando de maneira bem prática aqui. A gente vai escrever um texto. Aí, onde tem uma ideia, ou alguns dados, em que a gente retira de algum trabalho, consulta alguma obra, e a gente vai querer citar aquele autor, o que é a citação. Então, são dois conceitos que, às vezes, o pessoal confunde. Uma coisa é uma referência bibliográfica. A referência é a obra, o que está sendo citado. Então, no texto, na introdução, e também no material e métodos, quando a gente define os métodos, a gente consulta e dá crédito aos autores daquelas metodologias que a gente vai utilizar, a gente faz uma citação, que normalmente vem entre parênteses. Então, escrevo a ideia aqui, e entre parênteses eu vou citar as obras. Então, a citação é o que vai no texto. Lá no item do projeto, lá após o cronograma que a gente falou, o projeto não tem os resultados que tem lá no produto final, nós vamos ter as referências bibliográficas. Então, esse é o nome desse item, referência bibliográfica. Ou, às vezes, depende muito da norma. Pode ser literatura consultada, bibliografia, enfim. Aqui nós vamos colocar as referências, que são aquelas em seguindo uma certa ordem, um certo critério de ordenação, do que foi citado no texto. Então, quando a gente fala estilo e formato de citação, é o que vai no texto. Estilo ou formatação de referência, o que vai no item de referências bibliográficas. Então, tudo que está sendo citado aqui tem que ser obrigatoriamente referenciado. E aí, na questão de normatização, dependendo da norma que a gente segue, existem recomendações de algumas normas. Normas técnicas, por exemplo, no Brasil, para documentos, existe uma Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que recomenda que os documentos sigam uma norma, que é a NBR-023. O que diz nessa norma? NBR-023. Ela mostra o estilo e o formato de apresentação das citações e das referências. No documento que está lá, o PDF da aula, tem vários exemplos. Eu não vou repetir aqui, mas eu só vou comentar de maneira geral quais os elementos que contêm, que são obrigatórios nesses dois casos aqui. Citação no texto, o que a gente tem aqui, quando a gente fala de texto, projeto que a gente está falando, ou monografia, dissertação, tese, enfim, a gente está falando de citação de referências na introdução ou metodologia. Então, a gente escreve o texto, em algum momento, o método utilizado, o método usado conforme fulano. Conforme sei lá, Del Ponte. Esse formato aqui, então, eu vou colocar meta utilizada conforme Del Ponte e vou colocar entre parênteses. Então, a citação Del Ponte, se for um autor só, normalmente vai se utilizar autor e ano. Então, autor, vírgula, ano. Vou colocar 2012 aqui. Então, esse é um formato, é um estilo de citação. Vocês vão ver, tem vários exemplos lá no material de aula. Quando eu tenho um autor, quando eu tenho dois autores, como que a gente faz? Normalmente, separa com um E ou a letra E comercial, Del Ponte e que é lá, vou colocar Silva, aí ela enviou o ano, 2010, por exemplo. Então, isso aqui são quando a gente está citando uma referência por citação em um parênteses aqui, sempre ao final de algum parênteses, a gente vai colocar entre parênteses. Às vezes, a gente coloca no próprio texto. Quando tem um autor, então é assim, às vezes eu tenho mais de um autor, eu quero, eu escrevo uma frase e aí eu tenho várias ideias. Então, estou fornecendo várias informações que eu quero dar crédito a vários autores. Então, o que é muito importante aqui, gente, não é só, estou falando de formatação, mas o erro muito comum que eu vejo é o de conteúdo, é de selecionar, a referência correta. O que que é isso? É aquela que transmitiu a ideia original. Quais os autores que transmitiram aquela ideia original? Então, não é simplesmente tudo que vocês consultarem e lerem, se vocês pegarem uma ideia de alguma obra, não necessariamente aquele autor é o que deve ser citado. Aquele autor, ele está citando outros autores. então, o importante no processo de revisão, nós vamos falar mais à frente, que isso leva tempo, da gente chegar e escolher as referências, eu já estou falando aqui, tendo as referências, na hora de elaborar, a forma de apresentação é essa, tem vários formatos aqui. Isso é uma coisa mais, de novo assim, mais mecânica, mais braçal mesmo, de formatação. Tem uma etapa anterior que é a seleção. A seleção para ver o que a gente realmente deve citar, quais as obras. E isso é importante, leitura, familiaridade com as obras que a gente selecionou, ela vai nos dar então o conhecimento, o discernimento de saber o que realmente merece ser citado e tudo que é citado depois é referenciado. lá nessa seção de referências bibliográficas. Aí vocês vão ver, tem vários exemplos lá, quando tem três autores ou mais, então a obra tem, tem um artigo que tem seis autores, então vou colocar lá, meu ponte, meu ponte, vamos supor que eu quero ser só esse autor, só essa obra, escrevo o texto aqui, aí não coloco o ponto, nada, abre o parênteses, e coloco, deu ponte, ó, ponto aqui no atual, aí vírgula, aí essa vírgula depende da norma, tá, dos 2013, por exemplo, então é uma obra que tem mais de três autores. Se eu estiver falando de norma ABNT, por exemplo, recomendo, então, inclusive se vai usar letras maiúsculas, letras minúsculas, número de autores, se eu não me engano, ABNT, exige que se inscrevam três autores, os três autores, a partir de três você vai colocar o atual, tá, então isso aqui depende muito, e o importante é que vocês se atentem aonde vocês vão depois submeter a publicação, registrar este projeto, apresentar este projeto, seguindo normativas, ou apresentar o trabalho final seguindo uma norma. Se é uma revista de algum artigo, você tem que procurar na revista a norma. Norma que ele segue de estilo, de citação e referências. Então isso é que é importante que vocês atentem aqui. Isso é chato? É, é chato, é uma coisa que a gente às vezes erra muito, falta alguma vir, tem que ver também a norma, qual é a ordem que eu tenho, vamos supor que eu vá citar todos estes autores aqui, eu vou dar crédito a todos eles ao final de alguma frase, então eu vou colocar todos aqui dentro de parênteses, eu vou abrir parênteses aqui, vou abrir aqui, vou abrir ele aqui, vou colocar ponto e vírgula entre cada um deles, ponto e vírgula e vou fechar aqui neste final. Agora, qual é a ordem que ele vem primeiro? Depende da revista, da norma, ou vai ser uma ordem de ângulo, cronológica, ou às vezes uma ordem de ordem alfabética. então a gente tem que procurar, primeira coisa, tem que ler, gente, tem que ler os nomes, está tudo lá, basta seguir uma receita. Então, a BNT descreve lá vários exemplos como é que você monta, como é que você escreve, elabora num formato de citação de referência. Falando de referência, espero que tenha ficado claro aqui, a gente, o que é a diferença entre essas duas coisas, referenciar, a gente apresenta a lista de referências ao final e citação da referência. Quando a gente fala citação, estilo de citação é no texto. Nas referências, o que a gente tem? Nesse item aqui final, a gente vai ter lá referência e bibliografas. Referência, vou abreviar aqui. Aí a gente vai ter uma lista, vamos supor que a gente tenha cinquenta ou dez, enfim, tem um número X lá. Como que a gente ordena elas? Normalmente, o mais comum é alfabeticamente. Alfabético. Tem algumas revistas que ordenam pela ordem em que elas aparecem, a ordem em que ela é citada no texto, mas isso é muito raro. O mais comum é seguir cronologicamente. aí eu vou começar lá, sei lá, abreu, letra A, vou dar um exemplo aqui, abreu, eu só escrevo em caixa alta, então assim, tem que ver aquelas ordens lá, mas geralmente você coloca realmente às vezes em caixa alta ou coloca a primeira letra maiúscula, enfim, aí tem que ver aquela ordem lá. Então você vai colocar abreu N, N. Lucas Magalhães Abreu, por exemplo. Aí você vai colocar outro autor, segundo autor, ponto e vírgula ou normalmente se usa vírgula aqui. Então vai ter que olhar a norma. Primeiro vem o autor ou autores. Aí se esse Abreu vai ter espaço aqui, você vai ter vírgula e ponto, depende da norma, porque também existe isso aqui, gente. Vai ocupando mais caracteres, vai. A tendência hoje em dia é economizar mais. Por que eu vou botar vírgula e ponto se eu posso simplesmente separar dois autores com vírgula? Mas existem normas que exigem que você coloque vírgula. Aí quando você coloca vírgula aqui, e o N ponto, aqui não é vírgula mais, aqui é ponto e vírgula. Fica bem mais poluído. aqui, né? Porque a gente coloca muitos caras que querem esse tipo de diferença. Eu vou colocando vários autores. Vou colocar autor, autor, autor. O que acontece depois? Qual é o próximo elemento de uma referência bibliográfica? O próximo elemento é, depende da norma, às vezes pode ser o ano, e esse ano pode ser entre parênteses ou não. Às vezes assim, ou simplesmente ponto, ponto. Então tem que olhar a norma. Esse ano, quando não vem na posta de segunda, vem no final. Vamos por esse exemplo aqui. Então aqui, depois vem o título da obra, título, do trabalho. Aí depois do título vem o nome da revista, quando for o caso de artigos publicados em revistas ou, se for um livro, vem a editora. Quando é livro, vai editora, vai local e o número de páginas. E esse ano pode vir aqui ou pode vir ao final, mas normalmente é editora local e o número de páginas. Aí tem que ver a norma específica, como se descreve isso. às vezes é 350 páginas. Aí vai P, 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 Então tem que olhar, Isso aqui, tem muita variação. Varia muito. Existe uma recomendação a BNT. Quem é que usa a BNT? Normalmente é uma recomendação, não é uma obrigação. Então as universidades muitas vezes têm as normas internas de trabalhos acadêmicos onde eles recomendam utilizar a BNT. Em outros casos não. Então se elabora, a biblioteca geralmente elabora um manual onde nesse manual ela vai definir qual a norma. Como é que vai estar normatizada a apresentação do documento. E ali nessa norma, gente, não é só essa parte que a gente está falando aqui. É norma de a capa, o sumário, o espaçamento, tem toda a normatização do documento como um todo. Mas o que a gente está falando aqui por enquanto é da citação e das referências. Então assim, nem adianta eu ficar falando para vocês uma quantidade porque é muita coisa. E a BNT é só vocês entrarem lá e verem como é que monta. Então os elementos principais são esses. Por que são esses elementos? De onde vem? O autor, o título, local, ano, páginas. são campos de indexação. Então são as informações mínimas que a gente tem que apresentar no documento para que ele seja procurado. Quando a gente pega um documento que a gente vai ler alguma publicação e a gente vai ver o que aquele artigo citou, a gente vai na lista de referências e consegue com aquelas informações fazer a busca. Então para isso que serve essa normatização? Essa normatização serve então para seguir um padrão, para padronizar a forma que vai ser apresentada a situação e a referência. Então basicamente era isso que eu tinha para falar sobre a apresentação. Agora nós vamos falar, deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida aí no nosso chat. antes de eu dar o início aqui. Como é que está aí? Eduardo, tem alguma dúvida aí? Tem minha. Está me ouvindo? Pode falar. Várias, na verdade. Primeiro eu queria saber se, por exemplo, alguns sites eles têm a forma certa de eles citarem. Que eles recomendam para como citar aquele trabalho que eles botaram. Então, por exemplo, a FAO, a FAO tem um site só mostrando como citar os trabalhos dele. Nesse caso eu sigo a regra da revista ou da FAO? Você está falando que você está produzindo que tipo de documento? No caso seria um relatório para o CNPq. Então seria a BNT, né? Depende. Aí que está. Se o CNPq não exige norma você escolhe uma norma. Então o importante é que no documento você seja consistente. você nem precisa dizer que você não informa qual é a norma que você segue. Mas para o CNPq não existe uma norma. Pelo menos assim relatórios que a gente faz ou que os bolsistas fazem eles são muito flexíveis em relação a isso. Não existe uma recomendação. O que tem que existir? Uma consistência. Uma vez que você utiliza uma norma de uma dessas como a BNT ou uma série de outras que existem normas internacionais enfim você tem que ter consistência entre a norma na citação e na referência. Só isso. Você também tem dificuldade para citar coisas que não são trabalhos científicos. Então por exemplo fundação organização organização fundação sites matérias jornalísticas como é que a gente cita essas coisas? É um pouco chato. na revista tem exemplos lá. Deve ter alguns exemplos. Então você tem que ver como você essa pergunta é bem simples você tem que ver qual a norma que segue. A BNT então indica uma série de formatos para você citar a maioria desses outros tipos de documentos que não são os mais comuns. Então você tem banco de dados mapas você tem estatísticas de sites tipo Embrata FAO enfim então você tem que procurar na norma então a norma que você escolhe você tem que encontrar a forma de apresentação das referências de acordo com aquele tipo de material. Nós falamos da diferença entre citação e referência e formatação. Agora vamos para uma etapa de seleção antes ainda como é que a gente vai selecionar aquilo que a gente vai usar. Aí o que a gente tem? A nossa revisão vai ser feita nas fontes. O que são essas fontes? As fontes são os materiais onde são impressos onde você tem alguma cópia ou documento isso vai ser a nossa fonte da informação fonte do conhecimento e esse conhecimento ele está organizado na forma de diferentes documentos. Então tem artigos todos esses produtos finais aqui de trabalhos acadêmicos ou não que vai servir como fonte para a gente de consulta. Então essas são as nossas fontes. Como que a gente vai encontrar esses materiais todos? Onde que a gente encontra o conhecimento? Então aí nós temos várias formas da gente buscar as referências. O que que vocês acham qual é aonde vocês vão hoje primariamente para vocês encontrarem alguma referência sobre algum assunto? Onde que todo mundo vai? mais fácil mais rápido qual a grande base que organiza dados? Seja dados acadêmicos vamos falar do Google acadêmico o que que é o Google acadêmico? Nada mais é do que um indexador desenvolvido pela empresa Google que vai utilizar um algoritmo otimizado para reunir essas informações que já existem publicamente na internet isso aqui vai para a internet vai para a rede e de alguma forma o Google tem algoritmos que vão indexando e vão fazendo uma varredura cada dia que vai sendo publicada alguma coisa na rede o Google acadêmico vai identificando catalogando indexando tudo essa palavra indexação aí ele vai ter um formato de indexador ele vai dizer lá no campo quem é o autor ele vai conseguir pegar dessas obras aqui o autor o título o volume então ele é uma mega base seria uma meta base global que pega qualquer tipo de documento de qualquer área do conhecimento então isso é o que a gente encontra no Google acadêmico e aí é bem se vocês fizerem a busca vocês vão ver que ele pega tudo realmente e ele também nos dá a possibilidade de mostrar um link para o PDF para o documento completo não somente aquelas informações básicas que ele mostra ali quando você faz a busca ele coloca um título coloca um fragmento ali e coloca as palavras chave então para a gente chegar nesses buscadores aqui então eu estou falando primeiro desse mais genérico que não é específico a nenhum documento e a nenhuma área a gente vai entrar com palavra chave então a palavra chave vem da onde do nosso tema então do nosso assunto a gente vai escolher palavras chave e o sucesso da nossa busca o que a gente quer encontrar tudo que existe disponível e aí cada trabalho é diferente do outro a gente precisa definir qual a abrangência e a gente está falando de escala de tempo se eu quero pegar o que é que tem publicado nos últimos cinco anos ou a gente quer fazer algo retrospectivo 20 anos então a gente define também palavra chave o tempo questão temporal é a questão espacial então a questão espacial depende muito do idioma então se a gente está fazendo usando palavras chave em português a gente vai limitar para documento produzido em alguns países se a gente utilizar espanhol e inglês a gente começa a ter uma abrangência geográfica espacial maior então isso a gente define também nesta busca então a escolha das palavras chave depende e depois da própria busca nos mecanismos a gente vai aplicando os filtros a gente parte por palavras chave genéricas e depois a gente vai filtrando então a gente tem que aumentar nossa chance nas palavras chave de pegar o maior amostra o maior universo possível de referências que potencialmente a gente vai usar aí depois de uma primeira busca no próprio buscador a gente vai aplicando alguns filtros filtro por ano algumas palavras chave dentro desses filtros eu estou falando só em google mas existem buscadores diferentes em que a gente vai entrar tem uma forma específica de você fazer esta busca e refinar a sua busca então depois que a gente define isso aqui é simplesmente isso como eu falei depende de cada área definir a palavra chave começa num buscador genérico não necessariamente nessa ordem vou só dar alguns exemplos aqui depois a gente tem os buscadores isso aqui é uma base o google acadêmico nada mais é do que um banco de dados que indexou o conhecimento que existe a indexação o que que é? cada registro cada obra tem os identificadores tem o autor tem o ano tem o título esses são os campos que fazem parte como a gente viu de uma referência e isso é o que serve para fazer busca então vamos começar aqui a gente tem o google acadêmico depois a gente pode ter as bases institucionais e essas bases institucionais vamos colocar aqui se a gente está falando de universidade universidade a gente vai ter temas mais digamos assim universais mas ligados a uma instituição então toda a produção de uma instituição ela é organizada em um banco de dados institucional então por exemplo o banco de dados de tese da base da UFV Helopos é uma base institucional das áreas todas então não é específico a área é específico a instituição sempre que tiver uma base por exemplo de uma Embrapa falando de bases da nossa área vai indexar todos os documentos produzidos pelos pesquisadores os pesquisadores da Embrapa tem que fazer isso hoje eles tem que registrar na base deles todos os documentos inclusive hoje você pega os pdfs todos boletim técnico que eles fazem muito artigos aí entra resumo entra tudo também então no site da Embrapa existe uma base que você faz a busca pelas palavras-chave e define lá os campos que você quer fazer busca por autor por ano por assunto palavra-chave no resumo palavra-chave em título aí a base que a gente vai utilizar vai ter que conhecer um pouquinho como que a gente usa aí a gente tem as bases que são as bases de periódicos o que são os periódicos são as revistas periódicos ou revistas científicas quem é que mantém essa base aqui cada artigo que sai publicado em uma revista ele é indexado aí tem várias bases indexadoras tem as bases indexadoras que são especializadas em alguns assuntos por exemplo tem a base do CAB tem a base agrícola a base agres é uma base de conhecimento especializado que nesse caso de área não é somente ativa às vezes envolve mais outros tipos de documentos mas então vejam vários documentos em uma área olha só aí tem as bases que a gente chama as bases das grandes editoras as editoras grandes aí aí a gente tem as bases da escopos e a web of science vamos colocar assim que são as duas gigantes que tem aqui que organizam que fazem a indexação de tudo que é publicação acadêmica está publicada em artigos científicos publicados em em periódicos onde eles fazem a indexação então essas grandes bases aqui elas são genéricas porém especializadas em artigos claro que lá dentro a gente faz buscas por subiários mas essas bases aqui elas são mantidas por quem? por empresas essas empresas que mantêm a Elsevia se eu não me engano a Springer também tem algumas bases então eles mantêm algumas dessas bases aqui aí essas bases aqui elas não são totalmente públicas pra gente da UFV ela é pública por quê? porque a gente tem acesso a essas bases aqui via uma licença lá no site da CAPES que é o Periódicos CAPES então o Periódicos CAPES Permite a gente ter o acesso nos dá acessibilidade por quê? o governo da CAPES tem uma verba pública que paga uma bolada pra essas empresas aqui tem um custo né? tem um custo pra eles manterem essas fazerem essa indexação autora então são grandes bancos de dados imagina a quantidade que tem né? quantos artigos saem novos a cada dia então eles tem que tá fazendo essa indexação nesses bancos aqui então o conhecimento ele é organizado dessa forma e aí a gente vai utilizar dessas bases né? tecnologia que foi sendo desenvolvida alguma decisão que tá tudo em nuvem tá tudo muito fácil né? tá tudo claro desde que você tenha acessibilidade você consegue buscar então não tem desculpa hoje pra você não achar não tem desculpa pra você não encontrar as referências porque o que que acontece às vezes é falta de saber como fazer tá? e esse saber como fazer não é somente no projeto então como eu falei a pesquisa leva tempo e a revisão bibliográfica consultar essas bases aqui aí depois que a gente consulta a gente vai selecionar o processo de seleção aí também leva tempo que a gente precisa o que? Rapidamente fazer um filtro o que que a gente precisa filtrar? Sei lá a gente faz a busca no Google coloca a palavra Charles lá e vem mil e cinquenta resultados puxa vida vou ter que ler tudo isso? não então a gente vai ter um momento que faz a busca o que o Google ou o Academia faz? ele faz uma ordem de relevância quando a gente vai lá nas bases nessas outras bases todas a gente vai ter informações mínimas que mostram pra gente introdução vem o título resumo aí você entra nessa base e você tem primeiro acesso a essas informações por isso que eu falei a importância de você ter um bom título e um bom resumo isso e definição de palavras-chave porque isso aqui é fundamental pra que você seja descoberto então a gente vai selecionando esse processo de seleção ele envolve a gente acessar essas bases e começar colocar aqui Google vou na base dos copos vou na base da Embrapa tenho vários buscadores aqui e aí o que eu faço? eu vou ter que buscar essas reunir essas referências todas ou vou fazer um filtro antes mas em algum momento a gente precisa chegar no nosso conjunto de referências que potencialmente a gente vai citar mas são aquelas essenciais que a gente vai ter que continuar olhando com mais calma aonde tem que estar isso aqui gente? tem que estar no local tem que estar no nosso computador tem que estar fisicamente com a gente pode estar em nuvem pode mas isso a gente precisa organizar como que a gente faz isso? o que é mais simples? você fazer a busca encontrar o arquivo do texto completo e salvar em uma pasta você tem o seu organizador de arquivos local você vai tendo arquivos organizados dentro de pastas ou subpastas você tem que perder um tempo ou simplesmente você pega o arquivo vem com nome às vezes em um código 150 aponta alguma coisa às vezes vem com nome vem aquela bagunça não existe uma uma normatização de dar um nome a um arquivo pdf então o arquivo pdf ele vem em função de onde ele está sendo publicado depende da editora aí a gente tem aqui vários arquivos vamos colocar que a gente tem 150 que potencialmente a gente vai ter que começar a ler claro que no início você não vai ler tudo de calma rápido você vai pegar esses arquivos vai começar a abrir rapidamente e vai com mais calma selecionando e eliminando então desses 150 após você olhar título e por exemplo resumo você ficou com 50 porque no título parecia que era que era bom parecia que era o assunto você leu ali abaixo o resumo não é outra área tá fora aí você foi tá 50 beleza então esse 50 aqui agora você vai ler com calma ou você já começa a ler a introdução os resultados deles já vai vendo se é relevante ou não então essa seleção aqui gente depende muito do trabalho assim tá mas o que precisa realmente vocês terem a referência vocês vão ter que ter o documento pra ler com calma pra a hora que vocês precisarem vocês vão lá e consultem pra não voltar de novo lá achar ou quer dizer essa fase de busca fase de coleta e organização local tá então no local aí a gente vai ter a pasta todo o projeto de vocês todo o trabalho de monografia tese vocês tem que ter uma pasta com os arquivos arquivos eu digo arquivos digitais os arquivos em pdf o texto completo mesmo tem que estar lá e aí a gente precisa depois com o tempo em manejando isso aí outra fase que a gente precisa é como que nós vamos fazer a citação e referenciação disso aí existem algumas técnicas que é simplesmente a técnica mais utilizada que chama-se inserção manual inserção manual de citações e referências o que que é isso eu tô escrevendo o texto documento vamos supor que eu tenho um documento box X e eu vou simplesmente escrevendo aí eu cito lembra que tem vou na minha pasta lá sei o nome que eu coloco lá fulano de tal fulano de tal faço isso manualmente depois ao final eu vou ter que voltar aqui e olhar cada um deles pegar todos esses que eu citei e referenciar lá na frente na última página nas referências então tem que ter esta concordância aqui tudo que tá citado ele tem que tá referenciado aí eu vou fazer manualmente o que? a formatação aquilo que eu tava falando de qual é o estilo que a gente vai escrever vai ser autor vira uma ano se é três autores vou usar o etiá ou não as referências se eu vou colocar que tipo de letra quantos autores se vai o ano entre parênteses ou não então tudo isso muda conforme a norma a gente pode fazer isso manualmente dá trabalho dá mas né dá um trabalho mais final agora o que a gente pode fazer é utilizar programas aplicativos que nos permitem nos permite automatizar esse processo eu vou passar uma recomendação pra vocês de dois softwares dois aplicativos gratuitos os dois o primeiro é o Mendeley Mendeley que tem uma conversa ele consegue ter uma ligação depois com o Word uma integração você vai manejar esse software pra organizar as referências e depois a citação e a inclusão dessa lista é feita de maneira automática e ou a gente tem o Zotero pra quem usa Google Docs então aqui aqui trabalha offline você tem um software que trabalha offline e você tem um editor offline que é o Word e um plugin que faz você fazer a inserção automática de citações e automaticamente tudo que é citado ele vai incluindo quando você elimina também aqui do texto ele já elimina dessa lista embaixo o Zotero ele conversa com o Google Docs então você está escrevendo em Google Docs você vai no link lá no íconezinho Zotero ele vai abrir o software offline e você vai ter a sua biblioteca você procura e insere e ele automaticamente faz a mesma coisa que o Mendeley faz por que que eu dei duas opções porque Mendeley não tem pra Google Docs Zotero funciona pra Word e funciona pra Google Docs então por que que eu acho que pra vocês é mais interessante trabalhar e esquecer o Word por que? Porque o Word é pago Google Docs é grátis Google Docs fica na nuvem o negócio é isso aqui do celular edito na nuvem há uma sincronização entre todas as máquinas que eu entro e permite um trabalho colaborativo então na aula passada a gente fez aquele texto junto com os nossos grupos então estava todo mundo entrando simultaneamente então isso é muito bom quando você faz trabalhos colaborativos então você tem essa possibilidade de já fazendo a inserção dos documentos o que que esses softwares fazem aqui então isso tem uma interface que permite a gente organizar classificar a gente formar coleções ali dentro pra gente depois fazer mais facilmente essa inserção ok ok e aí mais